Plantão veneno aqui no centro da cidade de Bacabal, na rua Oswaldo Cruz. E aí, filho de Deus! Mais um estabelecimento comercial é alvo da ação de bandidos. Dessa vez, a mercearia aqui, bem no centro da cidade de Bacabal. Mercadinho Arariba. Foi alvo da ação de bandidos nessa madrugada de sábado. E tudo isso sendo registrado com exclusividade aqui nas lentes do seu canal, o repórter Romário Alves Bacabal. Está aqui o cidadão. Como é o seu nome? Arariba. Arariba Abreu. Arariba Abreu. Seu Arariba, fala de boa para o Romarinho. Como foi que o senhor se deparou com essa situação aqui? Era mais ou menos aproximadamente às 2h40, mais ou menos da manhã. A minha cachorrinha latiu com barulho e que ouviu do arrombamento do portão. Mas eu não esperava que talvez fosse o que estava acontecendo. O Energum, menos. Isso. Aí eu fiquei de boa. Aí quando foi de manhã, quando a minha esposa saiu para poder vir ver o que estava acontecendo, né? Aí encontramos o portão aberto, a mercearia arrombada aqui também. Mostra aqui para o Romarinho. Olha só, inclusive ele está até já consertando, ó. Os indivíduos, além de ter entrado aqui no estabelecimento comercial, ainda deram o prejuízo, né? Tu tem que comprar o cimento que está caro, a areia. E aí a mão de obra também, e ele está ajeitando aqui. Aí abriram aqui, levaram o sabão em pó, levaram o detergente, levaram o óleo. Aqui é a minha gaveta? Ah, lembra. Aí deixou zerada. Zerada, rapaz. Tinha 370 contas aqui dentro. 370. Minha carteira com documento, RG, habilitação. Habilitação. Cartão de banco. Fala o seu nome completo aí para ver se alguém encontrou aí. Ivo Ferreira de Abreu. Ivo Ferreira de Abreu. Isso, vulgarariba. Vulgo, conhecido como? Arariba Abreu. Arariba Abreu. Todos esses documentos? É, são cartão do banco, cartão do Bradesco, caixa econômica, Casa Bahia, crédito amigo, a minha habilitação, o meu RG. O pré-juízo está em torno de quanto? Rapaz, não dá nem para avaliar por causa do valor dos documentos também. Os documentos. Documento do carro. Documento do carro. Comerciozinho para trabalhar. Trabalhei até 10h30 da noite ontem. Até 10h30 da noite, né? Trabalhou para o vagabundo vir levar o seu dinheiro, né, senhor? É, infelizmente, rapaz. Situação triste. Bacabau, quando eu conheci Bacabau aqui em 2009, eu me encantei com a cidade. Eu me encantei com a cidade. Se encantou. A minha esposa nasceu aqui, inclusive nessa casa. Aí nós nos casamos e eu falei, poxa, São Paulo, São Paulo é uma cidade violenta. Eu tive muitos B.O. em São Paulo com respeito ao assalto. Sempre fui comerciante. E aí eu falei, não, vou para Bacabau com a cidadezinha tranquila, Bacau, né? E até hoje, graças ao bom de Deus, ainda não tinha me acontecido algo desagradável nesse livro. Entendi, hein? Infelizmente, agora... Está aqui, meus amigos. Todo cuidado é pouco. Você que é comerciante no centro da cidade, na hora que escutar o cachorro latindo, o telhado, meu amigo, dê uma olhada no seu comércio. Olha aqui, né? Só não levou mais porque a cachorrinha latiu e o seu arariba... Está aí numa situação difícil, né? Por conta do... A bicicleta. A bicicleta. Ele quer somente os documentos. Atenção, seu ladrão. Joga os documentos por aí pela rua. Ou então entra em contato com o Romarinho, né? Senhor já de cabelos grisalhos, rapaz. Trabalhou já bastante e continua trabalhando para dar o sustento para a sua família. Situação lamentável que aqui na cidade de Bacabal, infelizmente, o cidadão trabalha o dia todo, aí na madrugada, para o vagabundo vir roubar. E aí, tudo isso sendo registrado aqui pelo seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Olha só, meus amigos. Essa daqui é a sandália, né? Da Alma Cebosa. Se você reconhece, já viu aí algum energúmeno com essa sandália aqui, ó... Entra em contato aqui com a Polícia Militar ou Polícia Civil, né? Está mais fácil agora para identificar, né? Aí no seu bairro. Com certeza você deve já ter visto algum energúmeno aí com essa sandália. Para tentar reconhecer aí e a polícia conseguir fazer a prisão, né? Desse indivíduo. Inclusive, os documentos do cidadão ainda não foram encontrados. E essa daqui é a sandália.